Cruzeiro do Sul virtual, volto a dizer, os cursos estão em plena atividade, invista em você, faça um curso na Universidade Cruzeiro do Sul, uma graduação, com toda certeza seu currículo vai aumentar, você na sua empresa vai conseguir um cargo melhor. Educação, saber, conhecimento, isso ninguém tira de você. E é seu alicerce pra você progredir na vida. Maria, o que o Celso vai fazer, Maria? O Celso vai fazer um croissant, não é que a gente pode falar de croissant, que é a mesma coisa. E em Piracicaba é croissant, como é que é em Piracicaba? Croissant. Croissant. Vamos lá então, Universidade Cruzeiro do Sul virtual, vai lá. Olá, eu sou o Celso Cotrioli, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, que bom que você tá aí. A galera pede, vai no comentário, pede, 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 pede. Eu vou vendo e vou fazendo as coisas, vou fazendo... Ah, pô, vocês estão achando que eu sou o quê? Vocês estão achando que eu sou o chefe de cozinha, um confeiteiro profissional? Claro que não. Bom, pediram pra fazer uma coisa, essa aqui não dá pra fazer sozinho, porque eu vou precisar de ajuda. E eu fui buscar uma profissional, é show de bola, ela falou, Celso, eu vou te ajudar. E você vai conseguir. É porque ultimamente as coisas que eu tenho feito aqui, o negócio tá difícil, hein? Tá difícil. Eu fui buscar a professora Regina, ela é coordenadora do curso de gastronomia da Cruzeiro do Sul virtual. E ela tá aqui comigo. Oi, professora, minha salvação. Olá, Celso. Em primeiro lugar, eu tô até com vergonha pelo seguinte. Eu sempre digo, quem sabe fazer as coisas, assiste meu canal, fala, ele é louco, ele é maluco, ele faz tudo errado. Mas aqui, o meu slogan é o seguinte, no final, tudo fica legal. Quando me pediram pra fazer um croissant gigante, não é fácil, né, professora? Croissant, ele é complicado, né, Celso? Agora, não é fácil pra quem não tem conhecimento. Agora, claro que quem gosta da cozinha, confeitaria, gastronomia, pode se tornar um grande profissional. E hoje, com muito mais facilidade, né, professora? Exatamente, Celso. Hoje, nós temos vários cursos na área, né, a Cruzeiro do Sul virtual, ela vem oferecendo cursos livres. Onde o aluno pode aí incrementar, colocar um tempero a mais, né? E deixar esse croissant um pouco mais saboroso, mais incrementado. Muito legal. Se eu quiser fazer um curso de gastronomia na Cruzeiro do Sul virtual, eu faço o curso e saio dali já certificado como gastrônomo. Gastrônomo. No curso de gastronomia, nós temos várias disciplinas, né, inclusive a confeitaria. No caso, a panificação, que tem aí, então, a história do nosso famoso croissant gigante, né, que é de origem francesa. Essa receita francesa não é fácil. O croissant, realmente, ele foi inventado na França, é isso? Foi criado na França. Sim, sim. É uma massa fresca de fazer, hein? Ô, louco! Mas dá um trabalho, hein, professora? E vou fazer a mancha, vou fazer ovo, vou manteguer, vai aguer, vai farinhê, vai fermenter. O negócio é complicado, né, professora? É, ela tem várias etapas, né, Celso? São alguns critérios que tornam, então, essa preparação bastante incrementada, né? E lembrando que a gastronomia francesa, ela tem aí esses incrementos, essas curiosidades. Por exemplo, um prato francês, se você for num restaurante francês, ele é muito bonito. A gente, inclusive, come ele com os olhos, porque é tudo muito bem feito. O croissant é uma coisa linda, né, professora? Se você olhar o croissant, o formato dele, até arrepia, ó. Aquela massa folhada, o croissant é uma coisa linda, não é linda? O croissant, ele tem essa massa onde ela vai recebendo, né, essa laminação com a manteiga, que torna essa massa bastante aerada, muito leve, onde ela pode levar bastantes recheios, né? Por isso que ela é uma massa que demora um pouco mais de tempo na preparação. Eu acho muito bonito o croissant. Agora, quem foi que teve a ideia de colocar um chocolate no croissant? Isso é coisa de brasileiro, não é não? Mete chocolate, mete nutella, mete presuntão no bicho aí, mete um queijão no bicho aí. Isso aí deve ser coisa de brasileiro, não é? Com certeza. Brasileiro adora enfeitar, não é verdade? Mas eu quero dizer o seguinte, pode mandar o croissant que quiser. Pode mandar o croissant com chocolate, com nutella, presunto e queijo. Eu como tudo, eu adoro croissant. E hoje, pela primeira vez na vida, eu vou fazer um croissant gigante. Professora, em primeiro lugar, já quero chegar pertinho da senhora aqui e pedir desculpa pra senhora. Desculpa, não vai ficar decepcionada comigo, professora. Por favor, professora. Por favor, professora, não se decepcione comigo. Nós estamos aqui pra aprender juntos. Eu sei que eu vou aprender. Vamos começar? Vamos lá, estamos pra aprender juntos. Pela primeira vez eu tô envergonhado na minha cozinha, porque tem uma profissional. A professora é chica, a professora manja, a professora coordena o curso de gastronomia da Cruzeiro do Sul Virtual. Ela coordena, coordena, coordena. E ela vai me ver fazendo as coisas aqui. Aliás, o pessoal aí, ó, que quiser já se inscrever ou ter informações, tá aqui na descrição do vídeo o link. É legal isso. A gente tem que se preparar pro futuro, a gente tem que mudar a nossa vida. Se você tá procurando e mudar a sua vida não sabe como, numa dessas você caiu nesse vídeo e é um sinal pra você melhorar de vida. Já pensou você se preparar pro mercado de trabalho, você ser um gastrônomo, você saber fazer um tom bem feito, fazer um croissant bem feito? Meu, você pode ganhar dinheiro com isso. Então tá aqui na descrição do vídeo aí pra você ter mais informações. Professora, vamos lá? Vamos lá? O que que eu faço primeiro? Primeiro a farinha de trigo, Celso. 250 gramas de farinha de trigo. Assim, já coloquei. Tá, faz uma pequena cavidade no centro da farinha. Pera aí, vou pôr luva. Ó, aí ó. Ok. Professora, tá bom aí, professora? Tá bom aí? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá excelente. Agora adiciona o fermento. 50 gramas de fermento biológico. Põe o fermento. Leve misturada na massa. Mistura bem? É, levemente. Já sumiu, não tô vendo mal o fermento na farinha. A ideia é essa. O sal. 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 O açúcar. O nosso açúcar, Celso. Esse é açúcar. É açúcar. É açúcar. É açúcar. Pronto, pera aí. Pela primeira vez eu tô fazendo um troço certo, orientado por quem sabe, professora Regina é coordenadora do curso de gastronomia da Cruzeiro do Sul Virtual. Olha que beleza, professora. Olha, dá pra comer já o meu. Então vamos lá. Nós temos 220 ml de água, só que nós vamos colocar aos poucos, ok? Então vou pôr. Põe a água. Ela colocou só um pouco. E vamos misturar levemente. Olha os dedos da professora. Pera aí que eu vou fazer igual. Fazer assim também. Os dedos tudo já cheio de coisa lá. Já virei um goia só. E ela tá com a mão tudo limpa, eu tô com a mão me parecendo. Professora, choveu da senhora. Ah, tá igual meu, tá igual. Perfeito. E agora? Eu tô pedindo mais água, nós vamos colocar mais um pouco de água. Professora, por que a farinha não dá tanto na minha luva? Vai, mais um pouco de água. Não tudo, né? Não, não tudo. Vai depender da umidade da farinha. Nós temos vários tipos de farinha. Então pode ser que essa farinha não peça tanta água. E a gente vai sentir enquanto nós estamos adicionando essa quantidade de líquido. Por isso, por exemplo, que a minha mãe faz um pão na casa dela e o pão dela fica maravilhoso. Ela me dá a receita e eu faço em casa, talvez não com a mesma farinha e o meu pão fica duro, não fica bom igual a dela. Às vezes é o tipo de farinha e a qualidade da farinha, é isso, é? Pode ser o tipo, a qualidade, pode ser a sova também. Eu não sovo nada. Vamos fazer a diferença. Eu não sovo nada, dá trabalho. Então vai ser difícil. Tudo bem, Celso? Nós estamos com uma textura parecida. Ó como tá o meu, parecido com o seu. Nós temos aqui a manteiga, são 25 gramas. Essa manteiga está em temperatura ambiente. Eu tô misturando aqui na minha bacia, que é amarela, que é plástico. Eu percebi que você tá misturando aí o seu bolo de metal. Tem diferença de resultado ou é só financeira mesmo? Na realidade, o recipiente não vai fazer diferença, tá? Você vai utilizar o que você tiver em mãos, ok? E falta nós incluirmos um ovo. Peraí que eu vou botar agora. Agora nós vamos misturar esses ingredientes pra ver se a nossa massa precisa de mais água, ok? Agora eu entendi, professora, por que que não põe muita água? Porque na verdade a clara e a gema do ovo são bastante líquidos, né? Exatamente. Então estes ingredientes, eles fazem com que a massa chegue ao ponto. O que nós vamos fazer agora, Celso? Nós vamos passar pra nossa bancada. Ó, ó o meu. Então, mas agora a gente vai sovar na bancada pra que ela acabe de chegar no ponto. Põe uma farinha na minha bancada? Tem que colocar um pouco de farinha. Deixa eu ver como sova. A gente vai trabalhar essa massa, certo? Mas tá tão dura a minha massa, tô achando que deram cimento. Aí vai com farinha. Pode colocar mais um pouquinho de água. Dá um buraquinho, né? Um pão, pelo trabalho que dá, deveria custar 100 mil reais. Professora, a sua massa tá com a pele de 16 anos. A minha tá com a pele de uns 79 aqui. Tá tudo enrugado a minha. Deixa eu ver, professora, a sua. Porque a minha passou do ponto, hein? Deixa eu ver a sua massa. Tá, sova mais um pouco. Mas não tem que botar farinha não, será, nela? Coloca mais farinha não, porque senão a farinha vai ressecar e não vai dar a textura que nós queremos no resultado final. A minha não tá lisinha igual a tua. Duas horas depois... Aí, tá chegando, ó. Ótimo. Deixa eu ver. Não, tô com vergonha. Não, peraí. Ótimo. Bom, tudo bem. A gente vai levar essa massa pra resfriar. Deixar uns 10, 15 minutinhos. Enquanto é isso, nós vamos preparar a manteiga, então, pra laminação. A senhora não cansou? Não. Eu cansei. Foi na geladeira? Geladeira. Bom, professora, pronto. A massa agora vai ficar geladinha. Agora, deixa eu agradecer a sua ajuda aqui, porque esse pedido que fizeram pra mim não é fácil, né? Obrigado pela sua ajuda aqui. Não terminou ainda, mas muito obrigado. Que bom, Celso. Imagina, eu que agradeço, né? Poder contribuir aí com você. E lembrando que se você quiser apimentar, colocar um ingrediente a mais, a Cruzeiro do Sul Virtual conta com 15 cursos livres. Desde o empreendedorismo, onde você vai aprender aí a organizar as suas ideias, organizar o plano de negócios, pra que você possa, então, ter o teu próprio negócio. Atenção você aí, ó. Aproveita, porque se você tá vendo esse vídeo aí, pode ser uma grande oportunidade pra você. Tá aqui na descrição do vídeo pra você ter mais informações. Você pode fazer gastronomia, se atualizar, como empreender, o plano até a execução do seu negócio, enfim. A Cruzeiro do Sul tem muitos cursos pra você. Tá aqui na descrição do vídeo. Então, aproveita aí. Professora, vamos continuar a nossa... A procura aqui pra tu resfriar a massa. A professora colocou um plástico, né? É, plástico filme. Esses plásticos que nós utilizamos pra congelar alimentos. Entendi. Eu coloquei um papel manteiga. Seu parente, papel manteiga? Manteiga, manteiga, papel. Você vai colocar, então, a sua manteiga sobre o papel manteiga. A gente vai precisar de um rolo. É o que nós mais tem rolo o tempo todo. Fica tranquila. Aí, ó. Perfeito. Então, vamos lá. Faça leve pressão aqui na manteiga pra ela espalhar um pouquinho. Vai abrindo essa manteiga. A ideia é deixá-la com mais ou menos um centímetro de espessura. Toda vez que eu for comer um croissant, agora eu vou ficar com pena do rapaz que fez, que dá um trabalho. Nossa Senhora! Pra quem não sabe, pra quem sabe, vai tão fácil. A professora já fez lá. Ó, professora, o meu tá bonito, ó. Que lindo. Exatamente. Só que agora a gente tem que deixar com formato quadrado. Use o seu papel manteiga pra gente ajustar essas pontas. Ah, a gente dobra pra ficar quadrado? Pera aí, mas o meu tá grosso aqui ainda. Pera aí. Pra poder passar o rolo em cima do papel. Eu dobro ele aqui e passo o rolo aqui em cima. Ah, entendi. Daí ele vai ficando quadrado, é. Tá certo? Olha lá, olha lá. Quadrado, moleque! Aí, tá, ó. Parece uma fatia de queijo gigante. Deixa aí do lado, na sua bancada. Beleza. Fica aí. E agora? Agora nós vamos abrir a nossa massa, ok? Vamos lá. Fazendo movimentos pra todos os lados. Pra todos os lados. Como que ela abre fácil a massa dela? Professor, se eu fizer o curso, eu acompanho a aula online, é isso? Você tem a opção de fazer ele 100% online. Lembrando, Celso, os nossos cursos de gastronomia, você tem o professor, né? Você tem o tutor, você participa de fóruns de discussão. E no cursos livres, então, você tem todo o material disponível na plataforma da Cruzeiro do Sul Virtual. Que legal, ok? Que legal, hein? Olha como tá bonita! Ah, vocês não esperavam por isso. Nem gruda. Olha só, quando é bem orientado. Ela não gruda porque ela já tem uma quantidade de manteiga, né, na massa. Então, agora nós vamos utilizar aquela manteiga que nós preparamos. Tá legal. Então, vamos lá. Abriu bem? Aqui. Então, nós vamos pegar a nossa manteiga, vamos colocar aqui no centro dessa massa que nós abrimos. Nós vamos envelopar a nossa manteiga. Então, você vai pegando essa lateralzinha que sobrou de massa e vai colocando sobre a manteiga. Ok. Olha que bonita, professora. Dá uma olhada aqui, professora. Ótimo. 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 Vamos lá, agora pegando o nosso rolo, nós vamos abrir essa massa que está com a manteiga. Vai abrindo a sua massa e vai dobrando. Pesado, hein? Ela é uma massa bastante pesada, por conta da quantidade de manteiga que vai, né? Você vê, né? O croissant é levinho, né? Ele é fofinho, levinho. Duas horas depois. Professora, a minha tá bem bonitona, mas não tá fininha igual a sua. A minha tá grossa. É, então a gente tem que ir abrindo até deixá-la bem fininha. É croissant gigante, então a minha vai ficar enorme. Farinha. Vou virar a bichinha assim, ó. Cuidado com o excesso de farinha, Celso, pra não tirar a umidade, ok? Tá bom. Deixa eu ver o tamanho da sua, professora. Eu cortei um pedaço da minha, então ela não está inteira. A minha tá muito grande. O que eu vou fazer com esse mação aqui? A gente vai ter que cortar um triângulo. Um triângulo? Exatamente, pra poder enrolar e pra deixá-lo com o formato de croissant. Ah, beleza. Então eu posso fazer um triângulo aqui, que é tranquila. Eu fiz engenharia civil. Passar aqui, ó. Eu cortei um triângulo menor aqui, só pra dar uma enrolada aqui, ver como que faz. Da uma parte mais larga pra mais fina, não é? Exatamente. Tá. Deixa eu ver. Cortar aqui. Essa massa que tá sobrando aqui, eu posso aproveitar e fazer mais croissants pra mim? Pode, né? Só você abrir, deixar a massa fininha, pode sim. Ó, professora. Listo. Perfeito. Então, beleza. Eu fiz dois aqui pra testar. Agora eu vou fazer o meu grandão. Se não ficar do tamanho que eu quero, eu vou esticar de novo e fazer gigante. Perfeito. Vamos ver esse aqui agora. Lá vou no meu, hein? Tem muita suspense agora. Será que tá grande? Não vai caber na forma, né? É, deixa eu ver minha forma aqui. Dá pra fazer maior, hein? Vou abrir essa aqui, peraí. Só essa aqui também não vai ficar maior que aquela, hein? Professora, acho que eu não vou conseguir fazer outro maior que aquele ali, não. O erro foi meu de cortar o triângulo errado aqui. Mas, peraí. Ainda dá pra fazer um bem bolado aqui, ó. Fazer o irmãozinho dele ali. Olha que lindo esse aqui. Cara, ficou demais. Olha, professora, que lindo. Ficou mais bonito que o outro, né? Dá uma envergadinha nele, assim. E assim, né? Fala fofinho de cada lado. Aí, ó. Eu vou botar ele assim. Isso. Esse aqui eu vou desenrolar, enrolar ele de novo. Eu posso arrumar o design aqui, né? Pode. Puxou, soltou. Aí, pra ele ficar fofinho. É a mão mágica. É a mão mágica. Ó. Ó, ó, ó. Demais, ó. Sumiu, caiu. Arrumei ele, professora. Ele tá lindo. Isso aqui parece uma posta agora. Ó, ó. Parabéns. Cara, ficou mais bonito. Lindo. E agora, professora? Agora a gente vai levar ao forno. Mas antes a gente tem que passar o ovo, né? Pra ele dar aquele colorido. Ficar bonito. O ovo batido. E eu faço o que agora? Com o pincel? Com o pincel, exatamente. Tá bonito o meu croissant, professora. Olha só que você é um aluno entanto. Ó, moleque. E agora? Agora a gente vai passando o ovo em cima do croissant pra levar ao forno. É o ovo batido que vai dar aquela coloração bonita pro nosso croissant. Eu quando for tomar sol agora, vou passar o ovo em mim. Eu acho que não vai dar muito certo. Você viu que não precisa untar a forma porque já é uma massa que tem uma quantidade grande, né? De manteiga. Então essa manteiga não vai permitir com que ele grude na sua forma, ok? Entendi. Tá legal. Se eu fosse você, faria a inscrição pra um dos cursos livres da Cruzeiro do Sul Virtual. Eu já falei isso algumas vezes e é sério. A gente aprende muita coisa. Se você for fazer uma casa e você nunca construiu uma casa, você pode até fazer. Vai ficar torta, vai ficar fora do esquadro, vai ficar desnivelada. Se você estudar, você vai fazer uma casa bem feita. A gastronomia é exatamente assim. Pode até fazer, mas não vai ficar legal. E quando você estuda, se dedica, você consegue fazer coisas maravilhosas, né? Tá bonitão, ó. Legal. Ótimo. Vou pôr no forno, hein? Tchau, amiguinho. Aê! Cinco dias depois. Gente, eu acho que tá pronto os três aqui. Olha lá. A gente fez também os pequenininhos da massa que sobrou. Ô, tá passando da hora aqui. Olha, gente. Olha que bonito. Olha isso aqui. Cara, ficou chique demais. Professora, dá uma olhada aqui, ó. Parabéns, Celso. Perfeito, né? Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver. Olha, ó. Me senti na França. Agora vamos no nosso. Ê, lasqueira. Olha o tamanho disso aqui, gente. Que lindo, professora. Olha isso aqui. Parabéns, Celso. Lindo. Professora, olha isso aqui. Maravilhoso, Celso. Maravilhoso. Parabéns. Parabéns, hein, professora. Parabéns pra você. Prova aí. Dá uma mordidinha aí. Morde aí, morde aí. Opa! Aqui também, olha. Ficou bom, hein, professora? Obrigado, hein? Agradecer a professora Regina, que é coordenadora do curso de gastronomia da Cruzeiro do Subitual. Professora, obrigado, professora. Obrigada a você, Celso. E, ó, quem quiser mais informações, está na descrição do vídeo aqui. Você não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, claro. Açõe no sininho pra receber notificação. E agora é hora de comer esse croissant gigante. Obrigado, professora. Vamos comer agora. Obrigada. Tchau, tchau. Hum, vou comer um grandão, gente. Olha isso aqui, gente. Massa folhada, que coisa mais linda do mundo. Ele nem gruda, olha. Olha aqui. Olha isso aqui. Ai, tá quente pra caramba, meu Deus do céu. Que uma cara ficou bom demais. Valeu. Vou mostrar pra você, ó. Ele tá desmanchando eu pegar ele. Valeu, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Parece uma lagosta. Tchau, até a próxima. Mãe trouxe quente do cão. Mãe trouxe quente do cão. Aí o Celso Partiora então fez, ficou bonito, né? Essa professora, que é coordenadora, esteve aqui também no programa Piracicaba agora no passado, se eu não me engano, né? Fez um prato também aqui, ao vivo, né? No programa Piracicaba agora. Muito bom, né? Se você se interessou, quer fazer o curso de gastronomia, ter aí toda essa, como o Celso explicou, né? Ter toda essa concepção de como ser um grande profissional e de repente trabalhar na área de gastronomia, que cresce, sempre cresce, né? Entre em contato com a Universidade Cruzeiro do Sul. Aqui em Piracicaba, a universidade fica na travessa Olegário Mariano 341, aqui na Vila Monteiro. O telefone de contato, a equipe tá lá pra receber o seu telefonema, tá? O fixo 3302-7336 ou o WhatsApp, o pessoal tá pronto pra te responder valores, quais são os encontros, né? Como você tem que fazer pra fazer um curso como esse e tantos outros. Manda o WhatsApp 981-00-8776 ou 988-820-0020. Universidade Cruzeiro do Sul Virtual. Universidade Cruzeiro do Sul.